Oi meninas, tudo bem? Espero que sim. Então hoje eu vim com uma tag. Eu já tava fazendo essa tag há um tempinho, porque essa tag é bem rapidinha, tá minha gente? Então o nome da tag é Paleta Perfeita. Vou olhar aqui no celular a minha colinha. Vamos lá. Primeiramente quero agradecer a Duda que acabou de me passar as perguntinhas. Um beijo Duda. Então vamos lá. Primeira perguntinha. Melhor embalagem? Vamos lá. As minhas paletas que tem as melhores embalagens são essa daqui da Urban Decay, que foi edição limitada, que é da Mágico de Oz. Legal mostrar a paleta de ponta cabeça. Então são essas daqui, são essas duas. Ah, vou aproveitar e vou abrir, né gente? Não custa nada, né? Vamos lá. Essas são essas cores, cores, tá? E a outra é essa daqui. São essas cores lindas, maravilhosas. Pega bem rapidinha, tá minha gente? Então vamos lá, depois aqui no chão. Segunda pergunta. Melhor pigmentação? Ah, eu acho, na minha opinião, é todas assim, né, que eu vou mostrar, são de extremamente pigmentação, assim, ótima. Mas uma que eu tenho e a pigmentação é perfeita é essa aqui da Wentany Wild, certo? Elas são bem baratinhas, tá minha gente? Não são caros e a pigmentação dela é pá, na cara da sociedade. Então, vamos fazer, né, a prova. Aqui, o preto então, né, você quer um preto? Pega aí, olha esse prato. Gente, é muito, muito, muito pigmentado. É, meu, é muito pigmentado. Ai, pigmentado até demais. Eu pego um lencinho pra limpar aqui, ó. Sim, o lencinho não de bom dia de bebê, como é a gente que eu uso pra maquiagem? A mão da Magica de maquiagem. Esses lencinhos aqui, é que eu uso pra limpar o rosto das minhas clientes e fazer o retope, assim, que eu faço a pele depois dos olhos, né? Então, você daqui remove qualquer tipo de coisa. Ai, Magica, né, nesse vídeo? Fica ligadinha, tá? Não acelera, não, porque partijinho é com uma dica e você está perdendo. Três, a mais versátil. Então, a que eu deixo na minha bolsa é essa daqui, a Naked Basics, tá? O adesivinho da loja aqui. É essa daqui, que é a mais versátil, assim, eu carrego na bolsa porque ela é emborrachada, então, se bater alguma coisa, não vai danificá-la. Vou deixar aqui. Próxima pergunta, melhor para viagem? Seria a Naked Basic, mas eu escolhi essa daqui, a Naked 1, certo? Por que a Naked 1? Porque ela tem vários tons, né? Então, ela tem os tons mais claros, os tons mais escuros, mais quentes, mais neutros. Então, dá pra você fazer uma maquiagem se você for sair no calor, no frio. Então, ela é uma paleta, assim, pra viagem. Você não sabe direito como vai estar a temperatura, vai que muda. Essa daqui pra viagem é excelente, né? Então, a Naked 1. Melhor, maior arrependimento. Então, como vocês já sabem que eu amo essa paletinha da NYX, então, ela entrou de novo nas minhas lamentações aqui do YouTube. Então, é essa paletinha de glitter da NYX, certo? Essa minha paletinha que eu me arrependo de ter comprado, vocês já sabem disso. Seis, melhor nome de sombras. Então, a maioria das minhas paletas são importadas, né? Então, e as que eu não tenho de importada não tem nome, né? E aí, eu escolhi a minha Naked 2, porque elas, sei lá, um que também uso bastante, né? Então, os melhores nomes são essa, ó. Fox, Half Backed, são tudo nomes em inglês, minha gente. Então, mas os melhores nomes eu acho que estão nas Naked. Então, vai para as Naked. A Naked sempre ganha em tudo, né? Pigmentação, enfim. Menos usada. Olha, gente, a menos usada que eu tenho, quer dizer, eu tenho um monte aqui menos usada, mas a que eu amo e uso pouco, não sei porquê, é essa daqui da Kiko. Ó, eu amo essa paletinha. Só que eu uso pouco ela, não sei porquê. Acho que eu só usei duas vezes. Essa maquiagem que eu tô hoje, eu fiz com ela. Menos o côncavo, que eu fiz uma corzinha meio telha, tá vendo? Então, eu fiz com ela. Mas, assim, eu acho que eu só usei umas três vezes, duas, por ela ser pequenininha, super portátil, né? Pode levar para viagem, pode levar em tudo. E ela é bem, assim, compactazinha, sabe? Maria, ela é bem pequenininha, ó. Só que as sombras aqui, e tem até o espelho, né, minha gente, também. Mas, essa daqui é a minha menos usada. E não é a que eu menos gosto, porque eu adoro essa paletinha. Mas, é isso. E a mais usada e a mais amada. Então, a que eu mais uso e a que eu mais amo. Eu não sei o nome dela, minha gente, só que aqui tá escrito P26. Ui! Que é essa daqui. A que eu mais uso. Ela tem esses tons de blush, que eu também uso como sombra. Tem uns tons marrom, mais quente, os mais frios. Tem uns laranjinhas. Ela tem tanto opaco, que são esses daqui. E tem os cintilantes, que são vários. Tem esses. Então, essa paletinha aqui, gente, eu amo essa paletinha. Amo, amo, amo de paixão. E ela tem umas cores, assim, meu, esse roxinho aqui, esse, né, que esse aqui é pra blush, mas eu uso também. Em cliente. Nossa, eu, quando eu saio, eu pego já essa paleta. Pra me levar, porque alguma cor daqui eu uso, porque eu sou viciada nessa paleta. Porque ela é muito boa mesmo. E as paletas da China são boas, né. Então, são em conta e é muito boa. Então, é isso, minha gente. A tag curtinha mesmo. São oito perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Adicione os favoritos. Deixe um comentário aqui embaixo, que eu vou adorar responder. Certo, gente? Se tiver alguma dúvida, algumas sugestões aqui pra gente fazer de vídeo, é só deixar aqui embaixo. Quem não me segue no Facebook é Aline Boni. O Facebook da loja é Boni Makeup, tá? Então, curte a fanpage da loja também. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.